e boa noite amigos e amigas do canal porcas pregos e parafusos estamos com mais uma live um vídeo ao vivo para apresentar para os amigos os materiais reciclados que vou usar na nossa próxima ferramenta caseira uma ferramenta feita totalmente com materiais que iriam ao lixo a custo zero daquele jeitão do nosso canal então vamos para o material mas antes quero avisar os amigos que o passo a passo desta ferramenta que nós vamos fazer com este material estará disponível para os amigos amanhã às 18 horas hoje eu já trabalhei no meu ateliê preparando fazendo essa ferramenta gravei o vídeo e amanhã devo começar a fazer todos os detalhes de edição do vídeo para estar disponível para vocês ao público para os amigos e inscritos do nosso canal às 18 horas do dia de amanhã então vamos lá para o material que nós vamos utilizar quero avisar os amigos muitos já sabem que os materiais que os que usamos em nossos nossas ferramentas nossos vídeos são todos reciclados a maioria deles doados aí para alguns amigos então vamos utilizar um espremedor de laranja elétrico que foi doado ao nosso canal e vamos utilizar também não sei se os amigos vão conseguir ver uma pequena peça um imã de neodímio bem aqui na minha careca aí conseguem ver na ponta do prego que eu retirei de um aparelho de cd tá difícil né amigos para adivinhar qual vai ser essa ferramenta então os amigos que puderem e quiserem deixar o seu palpite nos comentários podem começar a deixar o seu palpite mas agora vai ficar bem fácil para os amigos acertarem após eu apresentar a outra peça que nós vamos usar aqui para fazer a nossa ferramenta caseira vamos utilizar também um adaptador para bits ponta bits e também para ponta soquete tipo canhão agora ficou fácil né pessoal acredito que todo mundo aí deve acertar agora qual vai ser a ferramenta que nós vamos fazer então como ficou fácil comecem a deixar o palpite aí estamos aguardando o palpite de vocês eu acredito que está bem fácil vocês acertarem essa ferramenta e pelo que nós deixamos aí de de amostra através dos materiais que nós vamos reciclar agora eu quero mandar um salve um abraço para os amigos que fizeram os amigos que fizeram o comentário no nosso último vídeo então vamos lá para os amigos que comentaram que como fizeram seus comentários no nosso último vídeo Alexandre sales um forte abraço Eduardo Barbosa Lacerda Ian Nego Paulo Bicário Marcos Zaraglio acho que deve ser isso a pronúncia Reido Dononi Reido Dononi Jota Liu Luiz Alcides Almeida Carlos Mota Luciano Brito André Rodrigues Marco Antônio os amigos que não tiverem aqui nessa lista podem deixar aí o comentário que eu mando salve ainda nesta live para que os amigos possam estar participando com a gente ao vivo aí tá acho que eu falo onde que eu parei aqui vamos continuar aqui Luiz Alcides Almeida Carlos Mota Luciano Brito André Rodrigues Marco Antônio Vera Lúcia Bittencourt Pedro Vânios Admilson Madureira Ari Clenis Oliveira Tutorial Passo a Passo e Concertos Antônio CMGAL Cláudio Nicolau Wagner Neves Raily Jogo deve ser um canal né Flávio Ribeiro Antônio Carlos Fidelis Marcos Vinícius Só Vídeo Top Paulo Favre Paulo Favre Favre Favreo Sidval Batista Júnior Ana Puck Kennel Rogério Ferris Mário do canal MC Creations Flávio Rocha César Semac Paulo Lopes Ione Dias Sueli Barros Eduardo Augusto Reis Edgar Salgado Onélia Silva NEC Info Produtos Rubens Borges Cícero Antônio Silva Plínio Ibranca Saulo dos Santos Marco Fará Mari Ferreira Deve ser Mery Ferreira Entrou no meu canal hoje Pediu pra Fez o comentário né Que iria fazer Avisar o marido Para fazer uma prateleira Como a gente tem no canal A Mari Ferreira Mery Ferreira Egino Rodrigues Lima Eu quero avisar Ao nosso amigo César Semac Que nos enviou Há algum tempo Um material de reciclagem Para que a gente pudesse Fazer um vídeo Uma ferramenta Com aquele material Então meu amigo César Semac Nós estamos trabalhando Para fazer esse vídeo Acredito que nos próximos vídeos Já estará pronto O projeto Que nós estamos Idealizando Com o material Que você nos enviou Então um forte abraço Ao nosso amigo César Semac Para os amigos Que estão Chegando agora No nosso No nosso vídeo ao vivo Só para se interarem né Eu vou apresentar Novamente Os materiais Que nós vamos utilizar Para o nosso próximo vídeo Que estará disponível Para os amigos Assistirem amanhã A partir das 18 horas Um espremedor De laranja Espremedor elétrico De laranja Que nos foi doado Para o canal Um pequeno imã Deixa eu deixar disponível Um pequeno imã De neodímio Que retirei De um aparelho de CD Como eu disse anteriormente Agora vai ficar bem fácil Para vocês acertarem A ferramenta Um adaptador Para pontas Para ponta bits E também Para a ponta de soquete Tipo canhão Então ficou bem fácil Para os amigos Deixarem o palpite Aí Nos comentários Então Amigo que quiser Deixar o seu palpite No comentário Pode deixar o palpite No comentário Da ferramenta Que o seu amigo Onivaldo Promolino Vai fazer Com esses materiais Que iriam ao lixo Vai trazer novamente A vida Esses materiais Que estavam Condenados ao lixo Então agora Vamos para o salve Do pessoal Que está comentando O nosso vídeo Agora no momento atual Aqui na Nosso vídeo ao vivo Então vamos lá Estou chegando No computador mais perto Para me ver Dá licença um pouquinho Pessoal Vamos fazer uns ajustes Técnicos aqui Um forte abraço Para nosso amigo Simval Batista Júnior Já enviei no começo Do vídeo Mas novamente Um forte abraço Nosso amigo Pedro Vânios Muito obrigado Pedro Por estar participando Também De nosso vídeo Ao vivo Esse outro aqui Eu acho que Não convém nem comentar Os amigos estão Acompanhando aí também Deixa eu ver O que foi escrito aqui Amigos Um minutinho só Nosso amigo Aqui do AM32 Uma antena É uma antena De pegar coisas Acho que é isso Ah é É o palpite Que ele está deixando O amigo Da AM32 Ele está deixando Um palpite aí Que vai ser Uma antena De pegar objetos E está deixando Também dois palpites O outro palpite Da AM32 É uma chave De catraca É isso aí pessoal Vamos deixando aí Os seus palpites Para que a gente possa Estar falando Para você E o nosso amigo Eu não falei O nome dele Mas ele deixou Aqui o comentário Também Que vai ser Uma parafusadeira É meio esquisito O nome dele Então não vou nem falar Então muito obrigado Amigo Por você Ter Feito o seu comentário O nosso amigo Vino Silva Você é fera Parabéns Muito obrigado Nosso amigo Vino Um forte abraço Nosso amigo Simval Está deixando O seu palpite Também Uma parafusadeira E uma furadeira É o palpite Do nosso amigo Simval Um forte abraço O amigo Simval Sempre esteve junto De nós No nosso canal Desde o começo Do nosso canal Nosso amigo Simval Está presente Fazendo seus comentários Muito obrigado Muito obrigado Meu amigo Simval Um forte abraço Nosso amigo Aleph Alves Também de longa data Um forte abraço Ele está aí Cumprimentando Aqui é isso? Acho que é Um forte abraço De qualquer forma Meu amigo Aleph Aleph Alves Muito obrigado Pelo seu comentário Luiz Henrique Perdigão Está dizendo aqui Uma boa noite Um feliz ano novo Para mim Para ele E para todos nós Aqui do canal Que seja um ano Um ano de muita Prosperidade para todos Muito obrigado Meu amigo Luiz Henrique Perdigão Nosso amigo Brutus Diz que vai ser Uma parafusadeira É isso aí Uma parafusadeira Que o nosso amigo Brutus Está dizendo Que vai ser No seu palpite Novamente Aqui nosso amigo Aleph Esse ano Venha com muitos Inventos Top sucesso Irmão Nosso amigo Aleph Está dizendo Que deseja Sucesso Nesse ano que vem Não só para mim Mas vamos estender Para todos os nossos amigos Aqui do canal E diz aí Sucesso Para mim Aqui no caso E estendo Também a vocês Todos Especialmente Ao nosso amigo Aleph Alves Muito obrigado Aleph Nosso amigo Miguel Ângelo Feijó Um forte abraço Nosso amigo Luiz Henrique Perdigão Está dizendo Que é uma parafusadeira Muito obrigado Luiz Henrique Pelo seu comentário E seu palpite Boa noite E meu amigo Leonardo Tutoriais Leonardo Tutoriais Também de longa data Ele já está conosco Fazendo seus comentários No nosso vídeo Muito obrigado Leonardo Tutoriais Flávio Andrade Vamos ver o que o Flávio Escreveu aqui Opa Uma boa noite Grande abraço Um feliz ano novo Sou Flávio De Carapicuíba São Paulo Climatização e elétrica Seus vídeos são top Então Um forte abraço Para o nosso amigo Flávio Andrade Lá da cidade De Carapicuíba Em São Paulo E pelo que ele escreveu Que ele deve ter Alguma empresa No sentido de Climatização e elétrica Deve ser isso né Flávio Se não for Você me corrige aí Então um forte abraço E muito obrigado aí Por você ter Feito comentário No nosso vídeo Ao vivo É O nosso amigo Miguel Ângelo Feijó Tá dizendo que é um Deve ser uma parafusadeira Que ele escreveu Que é isso Parafusadeira Que comentou embaixo O palpite dele É uma parafusadeira Então muito obrigado Amigo Ângelo Pelo seu palpite Enivaldo Teixeira Um forte abraço Muito obrigado Pelo seu comentário Aqui No nosso canal No nosso vídeo ao vivo Um forte abraço Ao meu amigo Plínio e Branca Que sempre também Está comentando Nossos vídeos Inclusive Ele faz comentário Também No meu facebook Muito obrigado Pelo amigo Plínio Quem quiser ser amigo Do Onivaldo Do Onivaldo Promolino No facebook Nós temos lá Onivaldo Promolino No facebook Tem a página também Porcas, pregos e parafusos Tá Muito obrigado Meu amigo Plínio Então pelo comentário Uma boa noite Amigo Fernando Costa Filho Show de bola Muito obrigado Fernando Pelo seu comentário Aqui no nosso canal No nosso vídeo ao vivo Pedro Vannes Um forte abraço Pedro já mandei Um salve para você No início Novamente Um forte abraço Para você Meu amigo O Pedro Vannes Também é um É um É um inscrito Um amigo nosso Que sempre está aqui Fazendo seus comentários Aguardo o comentário De todos vocês Do Pedro E todos vocês Meus amigos Amanhã no nosso vídeo Do passo a passo Dessa ferramenta Que nós vamos fazer Com esse material Que iria ao lixo Nosso amigo Antônio Paulo Lima Manda um abraço aí Então um forte abraço Ao nosso amigo Antônio Paulo Lima Que está pedindo Para a gente mandar Um forte abraço Meu filho estava aqui Ele não tinha subido Eu achei que estava acabando Os comentários já Mas tem bastante comentário Aqui ainda Então vamos lá É Novamente Um abraço Ao nosso amigo Pedro Vannes Muito obrigado Por estar presente Aí na nossa live É Enivaldo Teixeira Manda um abraço Para Cascavel Paraná Então o Enivaldo Teixeira É conterrâneo nosso Aqui no Paraná É um pouquinho longe Daqui Lá no Se não me engano É sudoeste Cascavel Acho que é no sudoeste E nós ficamos aqui No norte velho Então Não é tão longe Mas já é outra região Do Paraná Então um forte abraço Para o nosso amigo Enivaldo Teixeira De Cascavel No Paraná Então para quem não sabe Os amigos mais antigos Já sabem de onde eu sou Eu sou aqui Da cidade de Cambará No Paraná Bem na divisa Com o estado de São Paulo Perto da divisa Com Ourinhos Tá Nós estamos aqui Para vocês se localizarem melhor A uns 120 quilômetros Mais ou menos Aí 120 130 140 Da cidade de Londrina Que também é no norte Do Paraná Cidade vizinha Nossa Me perdi Onde eu estava Aqui Com os comentários Achei já Jean Tutors Boa noite Que ideia de reciclagem Você tem Para um estabilizador Estabilizador de geladeira É difícil falar assim Viu Jean Jean Tutors Um forte abraço Para você meu amigo É difícil a gente falar Assim de imediato Eu sempre Para criar Minhas ferramentas Que eu crio Somente com sucata Eu não vou na loja Para comprar Dificilmente Eu compro algum item Na loja Para fazer Um trabalho Ou outro Um projeto ou outro Então É difícil eu falar Para você assim O que eu faria Com esse estabilizador de geladeira Mas eu coloco tudo Na minha bancada E dali eu vou Pensando Ver o que eu faço Com aquela sucata Tá pessoal Então é assim que eu trabalho Então eu coloco A sucata Na bancada Fica um dia Dois dias Três dias Eu vou paquerando Aquele negócio Namorando aquilo ali Para ter ideias Do que vai sair Com aquele material Que eu lixo Então É difícil eu responder Para você Amigo Jean Mas quem sabe No futuro A gente pode até Pensar uma coisa boa Para fazer com o estabilizador De geladeira Nosso amigo G do Black Um forte abraço Aqui é o Alisson Do Salvador Bahia Então o amigo G do Black É o nosso amigo Alisson Lá de Salvador Então um forte abraço Ao nosso amigo Alisson Lá de Salvador Bahia Ele está dizendo Que a gente é fera Uma lixadeira orbital Deve ser o palpite Dele aí Que ele está fazendo O palpite Com relação a esse material Que nós deixamos Aí no começo do vídeo Está dizendo também Um feliz ano novo Muito obrigado Alisson Para você também Estendido A todos os amigos Do nosso canal Muito obrigado O J.Liu Boa noite Campeão Boa noite Meu amigo J Já mandei um salvo Para você No começo do vídeo Se eu não me engano E novamente Mando um abraço Para você Um forte abraço Para o meu amigo J.Liu Luiz Gonzaga da Silva Boa noite Feliz ano novo Muito obrigado Luiz Gonzaga da Silva Uma boa noite Para você também E um feliz ano novo Para todos nós Para você E para todos os amigos Aqui do nosso canal Muito obrigado Nosso amigo J.Liu Também acho Nosso amigo J.Liu Está listando aí Seu palpite Está dizendo Que acha que vai ser Uma parafusadeira Então vamos aguardar Até amanhã A gente vai ter A confirmação Então a partir Das 18 horas Com o passo a passo Deste vídeo Que ele está aí Na panela Fazendo Amanhã Eu vou Fazer todos Os acertos Da edição Para que a gente Possa estar deixando Esse vídeo Disponível Para vocês Às 18 horas Do dia de amanhã Muito obrigado J.Liu Pelo seu palpite Luiz Gonzaga Da Silva Também deixando O palpite Está dizendo Que é uma lixadeira Orbital Muito obrigado Amigo Luiz Gonzaga Da Silva Pelo seu palpite De uma lixadeira Orbital Boa noite Maurício Gonçalves Nosso amigo Maurício Muito obrigado Por estar participando Do nosso Víde ao vivo Da nossa live Amigo Pedro Vânio Obrigado Que é amigo Presente Seu canal Sempre que é possível O nosso amigo Pedro está dizendo Que ele está presente Sempre no nosso canal Quando é possível Lógico A gente faz esforço Eu também Sigo alguns canais Às vezes não faço Comentário Em alguns canais De amigos Porque é difícil A gente ficar fazendo Muito comentário Mas sempre sigo Alguns canais Quando dá tempo Então muito obrigado Vânio por estar Disponibilizando Esse tempo Da sua vida Do seu dia a dia Para estar assistindo Os nossos projetos Os nossos vídeos Muito obrigado Nosso amigo Antônio Lima Você tem A curiosidade Assistindo Sempre Os seus vídeos Continue Com um belíssimo Trabalho Então muito obrigado Nosso amigo Antônio Paulo Lima Dizendo que a gente Tem criatividade E gosta muito Dos nossos vídeos Muito obrigado Pelo seu comentário Não é Pedro Há 10 anos Mas sou de Porto Alegre Então ele é gaúcho De Porto Alegre E moro na cidade De Joinville Cidade aqui No sul Do nosso país Também Que a gente Também faz Parte do sul Nós estamos Bem na divisa Aqui do sul O rio Que passa aqui Na minha cidade Faz divisa Com São Paulo É a divisa Que faz O sul O sul-deste Com o sul Nós estamos Bem na pontinha Aqui E o Pedro Vânio É lá de baixo Porto Alegre Dá uns 1.400 1.500 Km longe Não é Pedro Muito obrigado Pedro Pelo seu comentário Mas está mais perto Ele está mais Joinville É mais perto Cristiane Matheus Boa noite Cristiane Muito obrigado Por você ter feito O seu comentário No nosso canal Cristiane Matheus Forte abraço Nosso amigo G do Black Se eu não me engano Eu nem que falou O nome dele em cima Não sei se é o mesmo Não lembro mais Então vamos falar G do Black mesmo Que eu não lembro Se era Alisson Ou outro lá Não sei se é G do Black mesmo É Alisson mesmo Então o nosso amigo G do Black Que é o Alisson Ou pode ser também Uma coisa incrível Ele está dizendo Que ele fez o comentário Você viu o que ele comentou Ele estava dizendo Que era uma lixadeira O palpite do Alisson Aqui do G do Black Mas ele está dizendo Que pode ser também Qualquer coisa Incrível Pois Graças a Deus A gente tem uma certa Criatividade Muito obrigado G aí Por esse comentário Gento Tutors Qual será Os materiais Do próximo evento Ele não chegou a tempo Então o Gian do Tutors Aqui está perguntando Qual são os materiais Que nós vamos fazer No próximo vídeo Que ele não chegou a tempo Ele não pegou Então vamos apresentar De novo aqui A todos os amigos E especialmente Para o nosso amigo Gento Tutors Então vamos lá O material que nós vamos utilizar Para o próximo vídeo Que vai estar disponível Então amanhã Às 18 horas O passo a passo Desta ferramenta Um espremedor Um espremedor de laranja Espremedor elétrico De laranja Que iria ao lixo E foi doado Por um amigo Ao nosso canal Vamos ver se os amigos Conseguem ver Um pequeno Ímã De niodímio Está na ponta Do prego Aqui Que retirei De um aparelho De CD Aí se torna Meio difícil Para acertar Mas vamos lá Agora vai ficar fácil Os outros amigos Que já estavam Desde o começo Já viram Então você E os outros amigos Chegaram agora Vão ver também Um adaptador Um adaptador Para pontas Bits E também Para ponta Tipo soquete Tipo canhão Acho que agora Ficou bem fácil Né pessoal Né Ficou fácil De vocês acertarem Inclusive Nosso amigo Jean Então é isso aí Os materiais Que não vão utilizar Para o nosso Próximo vídeo O nosso próximo Passo a passo Da ferramenta Que será apresentado Passo a passo Para os amigos Amanhã Às 18 horas Aguardo o comentário De todos os amigos Que estão aqui hoje Na nossa live Nosso vídeo ao vivo Comentando também O nosso passo a passo Amanhã Né pessoal Aguardo todos lá Nosso amigo Saulo dos Santos Parabéns 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 Mas você podia Morar Morar Só Outro Não entendi Você podia Morar Só Outro Motor De soprador Gostei muito Da visão Mas depois Você faz Eu não entendi Eu não entendi O que você falou Se você pudesse Repetir A pergunta Aqui Mas de qualquer forma Um forte abraço Ao nosso amigo José Lá do rei Do nome O nosso amigo Saulo dos Santos Está dizendo Que é da cidade De Aimorés Em Minas Gerais Então um forte abraço A todos os amigos Da cidade De Aimorés Especialmente Ao nosso amigo Saulo dos Santos Um forte abraço A garganta Está secando já Pessoal Um forte abraço Também Ao nosso amigo Rodrigo de Freitas Ele diz aqui Boa noite Manda um alô Para Sertãozinho São Paulo Então um forte abraço A todos os amigos Lá da cidade De Sertãozinho Em São Paulo E ele diz que curte Muito os nossos vídeos Nosso amigo Rodrigo de Freitas De Sertãozinho Um forte abraço Rodrigo E muito obrigado Pelo seu comentário Nosso amigo Plínio e Brancas Manda um salve Para Rio Claro Da cidade de Rio Claro Em São Paulo Um forte abraço Então A todos os amigos E os inscritos Que nós temos Na cidade de Rio Claro Especialmente A nosso amigo Plínio e Branca O Jota Liu Diz que é do Rio de Janeiro De Irajá Então um forte abraço A todo o pessoal Lá de Irajá No Rio de Janeiro Especialmente A nosso amigo Jota Liu Pedro Vranios Fez um comentário Sorrindo aqui Nosso amigo Gabriel Alisson Um forte abraço Também Deixa eu ver se tem Mais alguns comentários Tem mais comentários Vamos lá Bom O pessoal Que está chegando agora Acredito que todo mundo Já tenha visto os materiais Se não viu Se não viu Faça o comentário O pessoal O amigo que chegou Por último agora Que a gente pode Apresentar de novo Os materiais Que nós vamos utilizar Para Para o próximo vídeo Nosso amigo Gabriel Ele diz aqui E vocês falam De onde De qual estado Eu acho que ele deve Estar perguntando De onde nós somos Eu acho que é isso Que eu entendi Né amigo Gabriel Então Ele está perguntando aqui Qual a cidade E o estado Que eu sou Então eu sou Da cidade de Cambará No norte do Paraná Tá pessoal Bem na divisa Aqui com O estado de São Paulo Na divisa Com Ourinhos A cidade de Ourinhos E o estado de São Paulo E Nossa cidade Fica no norte velho E Londrina Também faz parte Do norte Mas é o norte novo Do Paraná E fica mais ou menos Aí uns 120 130 quilômetros Londrina Aqui da nossa cidade Somos todos aí Os londrinenses E também o pessoal Aqui da minha cidade Todo mundo conhecido Aí o norte O norte E o norte velho Do Paraná Conhecido como Os Pé Vermelho Muita gente sabe disso Né Deixa eu ver Onde que eu parei Aqui Aqui o Tem esse de cima também O Jean Tutors Tá dizendo que Tá na cara Que é uma parafusadeira Então Ele falou aí Que tá na cara Então é o palpite dele Então os amigos Quiserem deixar o palpite Podem deixar o palpite Aí amigos Nosso amigo Carlos Mota Fala mestre Não Pulei um aqui Pulei lá Então vamos pro Carlos Depois a gente volta aqui Que eu pulei Então nosso amigo Carlos Mota Fala meu mestre Muita paz Amém Amém também Muita paz a todos Estendo a paz Estendo a paz do nosso amigo Carlos Cardoso Mota A todos os amigos Do nosso canal Muito obrigado amigo Cardoso Pelo seu comentário E o nosso amigo Rodrigo de Freitas Que tinha feito comentário Acima aqui Que eu tinha pulado Tá dizendo também Que é uma parafusadeira E ele é de Sertãozinho Em São Paulo Então um forte abraço A todos os inscritos Do nosso canal Lá na cidade de Sertãozinho Especialmente ao nosso amigo Rodrigo de Freitas Que deixou o seu palpite Aí uma parafusadeira Nossa amiga Nádia Elizabeth Vilas Boas Olá Primeira vez que me Pronuncio por aqui Então queria registrar Que cada vez Que acho Um pedaço de ventilador Uma centrífuga Estragada Um pedaço de qualquer coisa Lembro de ti E guardo abraço Eu fico contente Com esse comentário Da Nádia Porque Ela comentou Que sempre que ela acha Um pedaço de ventilador Uma centrífuga Alguma coisa Que vai para o lixo Ela pega E recolhe E lembra Da gente Imediatamente Então pessoal Eu sempre Às vezes Corto meu coração Quando eu passo Minha cidade é uma cidade pequena até E corto meu coração Quando eu vejo Às vezes em caçamba De entulho Ou no lixo mesmo Na rua Jogado Muito material Que dá para ser aproveitado Muito material Que vai para o lixo Que realmente Aquilo é um tesouro Que está sendo jogado fora Os amigos Que estão acompanhando Meu canal Sabem do que eu estou falando Que é um material Que vai para o lixo Que poderia ser reaproveitado Então muito obrigado Nádia Nádia Elizabeth Vilas Boas Pelo seu comentário Aqui no nosso canal Um forte abraço E ela está dizendo também A Nádia Que adora E respeita A nossa criatividade Então muito obrigado Aí Pela Nádia E seus comentários E ela fala De Porto Alegre Então a gaúcha De Porto Alegre Muito obrigado Nádia Por estar participando Aqui Do nosso Vídeo ao vivo Então eu já tinha perguntado Para os amigos Os amigos que estão chegando agora Que não viram O material Se quiserem que eu repita O material Que nós vamos utilizar É só fazer um comentário Que a gente pode repetir Novamente Os materiais Que nós vamos utilizar No vídeo De amanhã Que vai ser um passo a passo De uma ferramenta Então vai lá O Gabriel Alisson Manda um salve Para a Serra Talhada Então um salve aí Para o pessoal Da Serra Talhada Especialmente Ao nosso amigo Alisson Gabriel A Serra Talhada Lá em Pernambuco É isso Pernambuco E Ele está perguntando Aqui O nosso amigo Alisson Gabriel Alisson Se eu tenho Alguma sugestão De fazer tupia Eu não tenho Nenhum vídeo De tupia No meu canal ainda Mas quem sabe No futuro A gente possa ter aí Nosso amigo Gabriel Alisson Um forte abraço E deixa eu ver Que sugestão De fazer tupia Com esmelhadeira Ou com motor de centrífago Ele está perguntando Se eu tenho O amigo Gabriel Alisson Se eu tenho Sugestão Para fazer a tupia Com esmelhadeira Ou motor de centrífago É que nem eu falei No comentário acima Que eu coloco O material Que eu vou usar De reciclagem Para o nosso Projeto Na bancada E vou Paquerando E vou namorando E pensando Um dia ou outro Como e o que Eu vou fazer Com aquele material Então Quem sabe No futuro O Gabriel A gente possa Estar aí fazendo Alguma coisa Com esse material De esmelhadeira De esmelhadeira Ou então De uma centrífuga Deixa eu ver Se tem mais Algum comentário A mais Não tem mais comentário Então eu vou repetir Novamente Os materiais Que nós vamos utilizar No vídeo de amanhã O vídeo Do passo a passo Dessa ferramenta Só para ficar Bem concretizado Aí os amigos Que chegaram Por último Tá pessoal Então nós vamos utilizar Um espremedor De laranja Elétrico Que foi Que iria ao lixo E foi doado Ao nosso canal Por um amigo Aí Vamos utilizar Também Um pequeno Ímã De neodímio Que retirei De um aparelho De CD E como eu falo Sempre Que tenho falado Sempre no vídeo Agora fica fácil Um adaptador Para ponta Bits E também E que serve também Para a ponta Soquete Tipo canhão Então ficou bem fácil Os amigos Podem ainda Deixar os seus comentários Então é isso aí amigos Vamos encerrar O vídeo de hoje Com um grande abraço A todos os amigos Que participaram De nossa live E faço o convite Para que todos Todos vocês Que participaram Dessa live Esse vídeo ao vivo Estejam amanhã Presente Às 18 horas Se não conseguirem Às 18 horas Pode ser mais tarde Lógico E deixe o seu comentário Deixe o seu joinha Para fortalecer o vídeo E o seu comentário No nosso vídeo De amanhã Do passo a passo Que nós vamos fazer Com esses materiais Com esses materiais Que iriam ao lixo A custo zero Então um forte abraço A todos E uma boa noite Muito obrigado Tchau 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 Tchau